Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo deste domingo 2 de janeiro de 2022, onde, no segundo caderno do jornal, portanto, o caderno cotidiano, a página B4, nós destacamos uma coluna do Marcelo Leite, que é jornalista de ciência e ambiente, autor de Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, pela editora Fósforo. O artigo, Pequeno Sertão, Veredas Secás. Claro que ele faz alusão ao extraordinário romance do nosso literato, Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães Rosa. Cerrado perde mais 8.531 quilômetros quadrados no desgraçado ano de 2021. O ano de 2021 terminou como começou, mal, péssimo, desgraçado. No último dia de dezembro, o governo federal divulgou mais uma de suas façanhas, a destruição de novos 8.531 quilômetros quadrados de cerrado. Essa área corresponde a uma vez e meia do Distrito Federal, onde milicianos e militares arquitetam a aniquilação do patrimônio natural, da saúde pública e do ensino, da civilização, enfim. Sob cumplicidade de um congresso venal, em vistas grossas de um supremo pusilânime. Assim é o Brasil de Jair Bolsonaro, completando três anos de notícias ruins para tudo que vive e viseja. Entrará para a história como o período mais degradante após a Constituição de 1988, a nossa Constituição cidadã. Rivalizando só com a ditadura torturante que a precedeu. O grande sertão de Guimarães Rosa caminha para se acabar, enquanto a maioria dos que se preocupam com o ambiente só tem olhos para a Amazônia. Metade da savana brasileira já foi para o saco. E essa vitória de pirro sobre a natureza é celebrada com bandeiras do Brasil em cada porteira de fazenda na região. De agosto de 2020 a julho de 2021, o sistema PROD Cerrado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPA, fragrou os 8.531 km² de corte raso, que implica um aumento de 7,9% sobre o período anterior. Os satélites usados pelo INPE tinham registrado 7.905 km². O incremento nas derrubadas e queimadas preocupa porque reverte uma tendência de queda. Mas é preciso reconhecer que a situação já foi pior. De 2001 a 2004, as taxas anuais eram da ordem de 25.000 a 30.000 km², o triplo da cadência atual. O ritmo caiu pela metade entre 2005 e 2008, despencando em seguida para menos de 8.000 km² por ano. Isso até 2018, ano da eleição de Bolsonaro, quando o agronegócio, atiçado pelo frenesi ufanista e por um ministro sinistro, meteu motosserra e correntão para passar a boiada sobre os ambientes naturais. Lembrando que, recentemente, nós fizemos uma série com quatro programas, analisando mais detidamente o fato de o Cerrado estar tão ameaçado. Pior para a Amazônia, que viu o desmate voltar para o patamar de cinco dígitos e para o Cerrado, que se aproxima disso. Lembrando que nós cobrimos também, recentemente, os mais de 13.000 km² desmatados na Amazônia em menos de 12 meses. Poucos atentam para a diferença crucial na situação dos dois ambientes. Mas, entretanto, o bioma, ao norte, tem o dobro do tamanho e 82,6% preservados, contra apenas 48,8% preservados do Cerrado. Se a velocidade de devastação seguir aumentando, o Cerrado poderá alcançar um ponto crítico em duas décadas. Ao perder 62% da cobertura original, o bioma veria ameaçada a percolação, conectividade de corredores naturais pelos quais circula a fauna, cuja sobrevivência ficaria, então, ameaçada de modo sistêmico. Nossa savana abriga mais de 20 mil espécies vegetais, entre elas, 5 mil endêmicas, plantas que só existem ali. Delas dependem dos 163 mamíferos, 71 deles presentes apenas no bioma dominante do Planalto Central. O que seria do Cerrado sem o imponente Lobo Guará, sem os buritis que pontilham as veredas úmidas? Um sertão acanhado, diminuído por certo. Não faltam iniciativas e soluções. Porém, como mostrou a série de reportagens Foco no Cerrado, desta folha, falta é de decência, humanidade, de governo. Nossa geração foi a que mais fez para destruir biodiversidade, mas também foi capaz de erigi-la à condição de um valor em si. Não por outra razão, o maior biólogo da virada do século, Edward Wilson, defendeu em seus últimos anos que cada bioma da Terra tivesse metade de sua área preservada. Wilson morreu neste final desgraçado de 2021. Thomas Lovejoy, seu companheiro na defesa do mundo natural, também se foi. Cerrado e floresta amazônica cambaleiam. A fome voltou. Os números da Covid apodreceram. Crianças ficam sem vacina. Ômicron e H3N2 levantam um tsunami sem tamanho. Pobres baianos e mineiros sucumbem afogados e soterrados. Com tanta morte, só Bolsonaro se diverte. Está em seu elemento. Poxa vida, é realmente de tirar o fôlego à coluna do Marcelo Leite, demonstrando a sua indignação, porque não raiva quanto que este governo está fazendo em relação à nossa vegetação, e por que não dizer à população, como o artigo deixa muito claro. Mas é isso, nós ficamos por aqui, esperando vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Más. Até ela. Tchau, pessoal.